iFood traz mais uma atualização no seu sistema, da sua plataforma entregadores e com isso ele traz em fase de teste para algumas cidades aonde você vai ter que poder pegar um código de fazer suas retiradas Salve guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro Sobre Rodas aonde eu trago para vocês aqui assuntos diversos sobre as plataformas de entregas e agora a notícia é do iFood Manos, eu estava conversando com o nosso parceiro aqui o Breno Motovlog de lá de Fortaleza, Ceará e ele me transpareceu algumas atividades que ele está tendo lá dentro de Fortaleza além da leitura de QR Code aonde você tem que dar chegada no estabelecimento que toda vez você tem que procurar onde é que é esse QR Code se for estabelecimento novo, aí você vai ter que toda vez perguntar onde é que está esse QR Code para que você possa fazer a leitura de sua chegada e isso dificulta para muitos entregadores aonde eu já venho falando em um outro vídeo e agora, você para poder fazer uma retirada de pedidos você tem que pegar um código com estabelecimento aonde até melhora um pouco para os entregadores em uma questão na hora que o estabelecimento disser que o pedido está pronto e não está pronto para poder entregar o entregador e o entregador só pode dar saída com esse código que o código parece que são algumas letras e números é um alfanumérico com isso também pode prejudicar outros entregadores porque acaba dependendo do restaurante não ofertar esse código ou dizer que esse código não está disponível no momento para que ele dê para o entregador a saída mano, já vai deixando um comentário se na sua cidade já está com essa prática de você estar querendo pegar você querendo não de você pegar código para poder dar saída do estabelecimento com o seu pedido já vai informando aí porque você vai ajudar aqui o canal ver sobre rodas e eu também vou estar sabendo e já informa qual a sua cidade porque assim nós já se fortalecemos e olha só vou deixar aqui um vídeo do nosso amigo Breno ele transparecendo a sua situação de como é que ficou as suas entregas Fude agora além da atualização do QR Code que você tem que escanear lá no caso aqui no estabelecimento você agora antes de dar saída eles exigem um código de confirmação que nem o da RAP para você estar saindo no caso são dígitos com letras e você só sai com o pedido se der com o código deles no caso do estabelecimento então além do do QR Code você agora também tem que quando vai dar saída vai ter esse códigozinho aí com dígitos e letras beleza? aí você pega seu pedido do iFood o iFood inventando malta né cara ô macho como vocês verem aí no vídeo mano ele para poder dar a saída ele teve que falar sobre um código e é onde também na telinha ele já mostra essa essa solicitação de código né que tem que solicitar o estabelecimento para que você dê a sua saída mano sinceramente o iFood ele não está ajudando muito os entregadores certo? da forma de você dar a chegada e depois ter que sair do estabelecimento cara qual a garantia que o iFood quer? certo? ele quer a garantia de que entre os entregadores? bom por um lado eu entendo assim da sua chegada no estabelecimento porque tem muitos entregadores que dá a chegada e fica por aí perambulando esperando que dê os tempos dos 30 minutos para poder ganhar a taxa de espera mas taxa de espera não comprena é só mais chegar e ó partir para a próxima entrega porque você vai estar ganhando mais certo? e meu outro ponto de vista referente a esse código que você tem que recolher referente a sua retirada do pedido no estabelecimento é por conta de outros entregadores também tem entregadores que pega o pedido não dá saída e fica com o pedido mano cancela a rota ou faz o que for vaza entendeu? aí esse pedido cai para outro entregador cai no ponto do entregador ele prejudica esse outro entregador porque o entregador vai dizer poxa vim buscar um pedido tal o restaurante não já foi entregue esse pedido aí se não tá na minha tela vim buscar o restaurante posso fazer nada já entreguei vamos tentar resolver com o iFood só que como é que vai tentar resolver com o iFood se o iFood acaba não dando suporte nem para o restaurante e muito menos para os entregadores pai vocês me entendem essa situação? aí depois é que você vem falar com o suporte falar que o pedido já foi retirado por outro entregador e tudo você já passou um tempo desnecessário perdeu o cota perdeu o dia perdeu a noite e por causa de pessoas sabe que tem a má índole de fazer a retirada do pedido então esse aí é um dos motivos que o iFood faz essas questões certo que não ajuda tanto o entregador mas sim a plataforma mas é os próprios entregadores que eles não se ajudam que faz essas cagadas posso dizer cagadas certo de pegar pedido de cliente ou melhor do restaurante que nem do cliente é do cliente é de saída do restaurante e fazer seus fins como acha que deve fazer entendeu prejudica o restaurante e prejudica o próximo entregador então guerreiros isso aí é um dos motivos de fazer essas solicitações do QR Code de sua chegada e também um dos motivos de você ter que dar a saída com o seu pedido tá aí o porém né então guerreiros essa aí é a notícia do momento certo espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu vou estar disponibilizando algumas maquininhas do iFood certo eu estou falando com o cara aí estou fechando o negócio para trazer essas maquininhas para cada um entregador agora eu não posso dizer preços ainda aqui no canal porque essas maquininhas ele ainda não pode me ofertar preço também de aproximação certo e ela funciona diretamente no iFood igual o outro vídeo que eu transmito certo só que essa maquininha não é também da Gertec é um outro modelo então espero que vocês fiquem atentos me acompanha e também estou logo logo para criar um grupo de WhatsApp para o canal para que eu possa também ajudar a cada um de vocês dependendo do número de pessoas que vai entrar no WhatsApp eu posso criar o WhatsApp 1, 2, 3, 4, 5 e olhe lá beleza e olha só outra está chegando o final de ano mano desse final de ano eu quero trazer boas coisas para vocês certo eu quero agradecer a cada um de vocês que está me acompanhando eu chegar a 4.000K ou melhor 4.000K não a 4K que seria 4.000 inscritos e quero trazer uma premiação para vocês mano quero trazer brindes então eu vou fazer uma forma de live certo aqui no YouTube onde eu vou ofertar brindes para vocês e para isso mano você recebe esses brindes é necessário que você esteja inscrito no meu canal e para poder estar inscrito no meu canal tem que estar inscrito no mínimo dois dias e ter assistido pelo menos 10 vídeos meu por completo o YouTube vai identificar isso aí certo e você só vai poder deixar comentários na minha live se você tiver dois dias de inscritos e se tiver pelo menos assistindo 10 vídeos meus por completo entenderam então essas pessoas que vão ser sorteadas vão ser aquelas que vão dar comentários nessa live então vocês vão dar esse comentário diretamente no chat beleza então guerreiros acompanha me acompanha e principalmente se vocês quiserem podem me acompanhar também no Instagram porque lá vou estar deixando vários informativos para vocês mano e olha só esse vídeo aqui eu estou falando de alguns meus ganhos dentro da Uber e se você ainda não faz parte da Uber eu ensino a você se cadastrar na Uber sem o EAR entendeu lá você vai se inscrever na Uber com meu link e vai começar a trabalhar com atividade sem ser remunerada na sua CNH agora você diz é guerreiro mas se eu entrar com o seu link eu não tenho atividade remunerada vou ser aprovado mesmo vai ser aprovado sim na Uber entendeu dependendo da sua cidade ele já vai te aprovar Uber entrega Uber flash e Uber moto dependendo da sua cidade para aprovar vai ter cidade que ele só vai aprovar Uber entrega tem cidade que ele só vai aprovar Uber entrega e Uber flash vai ter cidade que ele só vai aprovar Uber flash e Uber moto entenderam então aproveita o vídeo que eu estou transmitindo para vocês como ser aprovado com a CNH sem o EAR beleza porque atividade remunerada a maioria dos aplicativos agora estão exigindo então guerreiros essa é a notícia da noite é a notícia do dia é a notícia da tarde é a notícia que eu sempre estou trazendo de boas para vocês então com gratidão eu quero que vocês já vai deixando aquele like para poder fortalecer o canal beleza e te espero para a live te espero para a live e quem sabe lá você não é o ganhador desses brindes que eu vou trazer para vocês não é um boné do iFood não é uma garrafinha do iFood porque iFood não me patrocina certo quem sabe lá trago alguns patrocinadores aí da minha região e de regiões de fora para poder ajudar todos vocês beleza então fique me acompanhe porque eu vou ter bons brindes para vocês até mais em um próximo vídeo